Aqui no canal a gente já falou sobre poderes que parecem Akuma no Mi, mas não são, são falsas Akuma no Mi. Já falamos sobre as falsas Logias, as falsas Zuan. E agora chegou a ver de falarmos sobre as falsas Paramécias, que são poderes que parecem de Paramécia, mas não são. Vamos entender o porquê a Logia do Tich parece uma Paramécia, mas não é. E porquê a maioria das Zuan míticas tem poder de Paramécia. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Fruta da escuridão. Começando nós temos Akuma no Mi do Tich, a Yami Yami no Mi. Um Akuma no Mi que é do tipo Logia e dá todos os poderes de uma menos a transformação do usuário nesse elemento. E por isso ela parece muito uma Paramécia, mas não é. Essa é a única Akuma no Mi que não permite o usuário transformar o seu corpo, mas ainda assim continua sendo uma Logia. Ela é uma exceção entre as Logias e entre essas frutas, porque se não fosse, ela se tornaria uma das Akuma no Mi mais apelonas de One Piece. Inicialmente o usuário pode criar trevas à vontade e essas trevas vão engolir tudo o que o usuário quiser, levando para uma outra dimensão de trevas, onde tudo é destruído e esmagado, até que o usuário possa repelir tudo isso de volta para o mundo real. Agora tu imagina só o quão apelão isso não seria se o próprio usuário pudesse se transformar em trevas. Não teria como vencer essa pessoa. Esse poder seria muito apelão. Então pra nerfar ele, o Oda deu meio que uma característica de Paramécia, que é o usuário só criar esse tipo de névoa, mas não poder se transformar. Não só isso, mas o usuário toma duas vezes mais dano que qualquer outra pessoa tomaria recebendo um ataque. Tudo isso em troca de uma outra característica desse poder, que é quando o usuário tocar outro usuário de Akuma no Mi, é como se ele estivesse anulando o poder daquela pessoa. Ela vai se tornar uma pessoa normal e vai tomar danos normalmente como qualquer outra pessoa tomaria, que não é usuário de Akuma no Mi. Foi assim que o Titch conseguiu vencer o Ace, que pode se transformar em fogo, e como ele deu dano no Luffy, que é de borracha. Ao tocar o Luffy, ele inibiu seus poderes, e acabou dando um dano absurdo no Luffy, que poderia até ter matado ele. Fruta da argila. Mais uma que entra nessa lista é a fruta da argila do Prince Gruz. Mark Manami que permite que ele possa criar e controlar a argila da maneira que ele quiser, mas que ainda não foi revelado se é uma Logia ou uma Paramécia. Eu coloquei ele na lista de falsas Logias, porque ela parece mais uma Paramécia, já que o usuário cria golems e controla esses golems da forma como ele quiser. Assim como os biscoitos do Cracker, que ele pode moldar e transformar em soldados que ele controla. Por isso eu imaginei que era uma falsa Logia. Parece Logia, mas é Paramécia. Mas como ainda não foi revelado, pode ser o contrário. Pode parecer uma Paramécia, mas ser uma Logia. Até porque se em um determinado momento ele tomar dano e seu corpo se transformar em argila, aí a gente pode ter certeza de que ele realmente é uma Logia. Mas enquanto não for revelado qual tipo da sua Fruta, que muito provavelmente realmente é Paramécia, pode ser uma Logia. Por isso que entra nessa lista como falsa Paramécia, que tem todas as características de uma Paramécia, mas pode acabar sendo uma Logia lá para o final da história. Fruta da Fênix. A Fruta do Marco entra nessa lista aqui, mesmo que a gente saiba que é uma Zona Mítica, porque ela dá diversos poderes que vão além do poder de uma criatura. Inicialmente ele consegue se transformar na criatura Fênix, mas ela tem diversas características que são bem interessantes. Primeiro que ele consegue criar chamas, o corpo dessa Fênix é composto de chamas, e isso já poderia ser confundido com o poder de uma Logia. Por isso que essa Fruta também está nas falsas Logias, porque o usuário cria um tipo de chamas e tem uma certa intangibilidade, que eu expliquei lá no outro vídeo. Então pode ser confundido com uma Logia. Mas também pode ser confundido com uma Paramécia, já que essas mesmas chamas, elas dão cura em outras pessoas, e essa cura é limitada à estamina daquelas pessoas. No usuário, essa cura é sem limites. Enquanto ele tiver estamina, ele vai se curar de ferimentos que poderiam ser fatais. Mas em outras pessoas, é limitada à estamina daquelas pessoas, e não vai curar de ferimentos fatais também. Esse é um poder muito parecido com o poder de uma Paramécia lá da Mashiri, Tontata de Idris Russa, que ela tem o poder da Shio Shio Nomi. Uma Nomi que dá pra ela a capacidade de curar qualquer pessoa, com as lágrimas do seu corpo, ou com qualquer líquido que o usuário possa criar. Então, esse poder do Marco se confunde muito com o poder de uma Paramécia, e por isso ela entra nessa lista aqui como uma Falsa Paramécia. Assim como várias Zonas Míticas que tem poderes que vão além do poder de um animal. Fruta da Raposa Mítica. Mais uma que entra nessa lista é a Fruta da Katarina Devon, que é uma Zona Mítica confirmada, mas que dá o poder de uma Paramécia. Assim como várias desse tipo. Muito parecida com a Manemane Nomi do Bon Clay. Uma Akuman Nomi que permite que ele possa se transformar em outras pessoas, na sua forma, é só tocando o rosto delas. Mas com a Katarina Devon é um pouco diferente, porque ela só precisa tocar na pessoa para se transformar completamente nela. Tanto em aparência, quanto em roupas, e até o jeito de ser ou de falar daquelas pessoas. Esse é mais um poder dado por uma Zona Mítica, que tem um poder que vai além do que o poder de um só animal. Nesse caso, a Raposa Mítica da Katarina Devon permite que ela possa se transformar em outras pessoas, assim como o poder de uma Paramécia que já existe. E eu até já fiz um vídeo falando sobre poderes que parecem iguais, mas não são. E se vocês quiserem assistir esses vídeos, eu vou deixar um link no card aqui em cima para vocês. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só falando sobre falsas logias e falsos tipos de Akuma Nomi aqui em One Piece. E se você quiser assistir esses vídeos, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Fruta da borracha. A gente não poderia deixar de fora a Akuma Nomi do Luffy, que era a Gomu Gomu Nomi, e passou a ser a Hito Hito Nomi, modelo mítica de Nika. Esse aqui foi o maior bait que o Oda já lançou em todo One Piece, fazendo a gente pensar que o protagonista tinha uma fruta muito fraca, que com a sua imaginação se tornou uma fruta muito forte, para no final revelar que ele sempre teve uma fruta bem apelona, que era a fruta de um deus. Ele até menciona na obra que a Gomu Gomu Nomi nunca existiu, ou nunca existiu uma fruta da borracha na enciclopédia das Akuma Nomi. Mas a gente sabe ou sempre conheceu o Luffy com a Akuma Nomi da borracha, que permite que o seu corpo tenha propriedades elásticas, e ele pode usar a imaginação para criar diversos tipos de ataque, só se esticando e comprimindo. E foi assim ao longo de toda a obra, até antes do Arco de Wano. Porque todas as transformações do Luffy tinham uma explicação. Ele inflava os seus ossos, os seus músculos, e por aí vai, inflava o seu corpo de alguma forma, e juntava isso com o Haki do Armamento, e aí ele criava diversas transformações. Até esse ponto, era uma paramécia. Mas no seu despertar, ele acabou ganhando a forma de uma criatura mítica de Nika, e foi revelada sendo uma Akuma Nomi do tipo zona mítica, assim como outros poderes dessa lista também. E por que esse é o maior bait do Oda em One Piece? Porque se é uma zona mítica, o despertar dessa fruta seria uma transformação, como o Luffy ganhou no Gear 5, que ele se torna todo branco. Mas também por ser uma paramécia ou ter sido uma paramécia, o Oda deu um outro despertar pra essa Akuma Nomi, que foi transformar um ambiente ou dar propriedades elásticas pra um ambiente, assim como seria o despertar de uma paramécia da borracha. O Oda lançou um bait e ainda deu dois despertares pro Luffy, o que tornou essa Akuma Nomi bem apelona. Fruta da Serpiente Mítica Pra fechar essa lista, nós temos a Akuma Nomi do Orochi, que também é uma zona mítica, a Fruta do Yamata no Orochi, que dá pra ele uma transformação em uma Serpente ou Dragão com oito cabeças. Um Akuma Nomi que dá todas as características de uma zona, mas que tem o poder de uma paramécia também. Nesse caso, o poder do Orochi parece muito o poder do Brook, só que em uma escala totalmente diferente. Enquanto o poder do Brook dá a ele uma vida extra depois de morrer, o Orochi só vai morrer se for derrotado ou se tiver sua cabeça arrancada oito vezes. E só assim que ele vai morrer. Ao longo de todo o arco de Wano ou guerra de Wano, o Orochi teve sua cabeça arrancada diversas e diversas vezes, até que ele finalmente morreu. Então, esse aqui é um outro poder que é uma zona, mas que tem o poder de uma paramécia também, assim como várias zonas míticas nesse vídeo aqui. Além de que tem outras zonas míticas que tem outros poderes, mas são poderes que parecem mais uma logia do que qualquer outra coisa. A do Orochi, assim como as outras dessa lista aqui, parecem ou dão um poder de uma paramécia, e por isso elas podem ser consideradas falsas paramécias. Então, para o Orochi morrer, tem que ser morto oito vezes para contar, e aí ele realmente vai morrer, o seu poder vai reencarnar. Com o Brook, ele só precisa morrer uma vez, e seu poder traz ele de volta à vida. E o Brook só vive hoje em dia como um esqueleto, como uma consequência não calculada do seu tipo de poder. Porque se a sua alma tivesse voltado com seu corpo normal, ele teria morrido no Triângulo de Florian, depois de passar 50 anos preso lá. Mas como sua alma voltou quando ele já era um esqueleto, ele não precisou ter suas necessidades básicas supridas, e até ganhou meio que uma imortalidade. Ele não vai morrer, a não ser que matem ele e de alguma forma quebrem os seus ossos, que é onde a sua alma está contida. Mas de todas as formas, o Orochi tem um poder muito parecido com uma paramécia. Mas agora chegou a saber de participar desse vídeo, existe um outro poder que eu não citei nessa lista, mas que é uma falsa paramécia? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo, e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo outros vídeos sobre falsas Akuma no Mi, que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!